Cordiais saudações, não tenho memória de elefante. É uma das respostas de Ndambi Ghebusa às questões colocadas pelo juiz Efigênio Batista na manhã desta segunda-feira, no sexto dia do julgamento do caso das dívidas ocultas que decoram no maior estabelecimento penitenciário de Moçambique, a cadeia de máxima segurança da Machava, vulgo BO. Ndambi Ghebusa também nega ter recebido 14 milhões do grupo Privinvest e também nega ter, portanto, relações com empresas sul-africanas mencionadas então pelo juiz Efigênio Batista. Nós vamos fazer uma pequena pausa para acompanharmos o essencial da informação no Jornal das 13 com Celeste Novela e depois voltamos dentro de instantes para acompanharmos então este julgamento do caso das dívidas ocultas que lusou o Estado moçambicano no valor de cerca de 2 mil milhões de dólares norte-americanos. Vamos então ao Jornal das 13 com Celeste Novela. Até já! Tchau! Tchau!